Um todo surfista tem o sonho de ir para o Havaí, de trocar aquelas ondas grandes. Eu sempre tive a vontade de conhecer a Indonésia, mais precisamente Bali, a ilha de Bali. Quando você entra na água, você chega no outside, vem a sede, você depara com aquilo, você, pô, realmente assim a onda de desert ponte, ela me intimidou, eu achei que era uma coisa e realmente eu vi que é muito mais difícil do que eu imaginava. Se você quiser saber um pouco mais das minhas viagens, clique no H2O WebTV Minha Trip. Valeu galera, abração!